e aí galera beleza aqui é o gabriel trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vou tá explicando os dois bugs que eu falei pra vocês que eu ia tá trazendo o primeiro bug de energia que você tem 120 de energia por dia quando a energia chegar a dois ou mais é essa e joga quantas vezes você quiser o que funciona basicamente assim o bug de xp é o seguinte todo dia você você percebe aquele xp em dobro quando aquela uma hora de duração acaba aquele negócio daqui some mas ainda o xp continua a vezes dois então se você não sair do game o seu xp vai ser a será dobrado os bugs são muito simples basicamente isso são isso e eu tô correndo e basicamente é isso valeu falou e tchau ah e amanhã eu tô trazendo o gvg o vídeo de de evento e vídeo do da série de tcms for play então é isso tchau